Eu entendo que nós precisamos dar um basta. A criminalidade no Brasil se tornou muito fácil. O criminoso não tem mais o que temer. Ele hoje em dia passa muito pouco tempo na cadeia e volta a delinquir. É uma prática que precisa ter uma contenção. Então é por isso que se impõe, eu espero que tenha receptividade dos colegas senadores no debate dessa matéria, dessa PEC nº 4719, para manter fechados os criminosos por crime hediondo. O que é o crime hediondo? O crime hediondo é aquele crime repulsivo, repugnante, sórdido, que causa horror. Então a PEC prevê a hipótese de ser o crime contra a pessoa. Contra a pessoa, crime hediondo, prisão o tempo todo da condenação.